Olá seguidores, então assim pessoal, eu tenho recebido muitas críticas, né, devido às minhas orquídeas nativas. Então assim, pessoal, as minhas orquídeas nativas, elas vêm dessa região, que é uma região de garimpo, uma região que tem o desmatamento constante, e as orquídeas, elas são, sabe, quando tem, eles desmatam, aí vem os maquinários, arrancam, e as bichinhas ficam aí, morrem, jogada, sob o solo, são queimadas. Então assim, são muitas críticas, sabe, e as pessoas não sabem realmente de onde que vem. Então assim, eu quero mostrar pra vocês, olha, toda essa área. Mas esse aqui é só um pedacinho dessa região, que está assim, olha pra ver como está a degradação. Mas esse garimpo, pessoal, ele é um garimpo de topázio, e ele é muito extenso, tem mais de 20 quilômetros de garimpo. Então assim, pessoal, então assim, eu sempre me pergunto pra essa região, eu até respondi uma menina que falou no canal, que é crime ambiental. É crime ambiental também deixar elas morrerem, ser queimada, ou levar pra casa e cuidar. Então assim, muitas vezes eu me pergunto. Então assim, toda essa área aqui, são áreas que tinham orquídeas, então assim, são, é uma degradação à natureza. Mas esse garimpo aqui, ele é liberado, as pessoas, é tudo liberado para as pessoas trabalhar. E aí, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês as orquídeas que a minha tia pegou, de uma área que foi também degradada. Ela pegou, a Maria também, é uma pessoa que eu conheci aqui. E eu vou mostrar pra vocês as orquídeas, tá? Então assim, vamos lá, ver. Gente, olha a situação dos meninos, brincando de escorregar na terra. Olha a Anny, a Anny caiu lá de cima, igual uma abóbora. Manda beijo, Anny, pros seguidores. Beijinho, Anny, de coração. Então vamos ver, pessoal, as novas orquídeas. Então, pessoal, essas aqui, ó, é tudo que eu vou levar pra me cuidar, tá? Todas essas, ó. Então, assim, olha como que estão judiadas. Faz dia que a tia trouxe de uma área que foi degradada. Então, assim, eu vou levar. Eu acho que é mais crime deixar elas morrerem, né? Olha a situação, ó, gente, desses meninos. Meu Deus. Gente, aqui tá ventando muito, tá um pouquinho frio. Meu Deus, Anny. Gente, a Anny tá feliz, tá vendo? Esse é o meu neto, Tauã, Tauã, não coloca a mão no olho, não. Espera aí que a vó vai tirar. Aí, gente, já tá pulando de novo, ó. A diversão do dia. Gente, manda beijo pra todo mundo que nós vamos encerrar o vídeo. Manda beijo, Tauã. Beijo pra todo mundo. Manda beijo pra Frane. Beijo, Frane. Manda beijo pra Vânia. Pra todo mundo do YouTube. Fala beijo pra todos. Beijo pra todos. Ela tá feliz, gente. Adora brincar. Graças a Deus que ela tá bem. Tchau, pessoal. Beijão a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Chegou lá fora, ficou tudo preto? O quê? Tudo desculpa. É que tá ligado, coisa dele, ó. Boa.